Música Meu nome é Carlos, eu sou engenheiro civil formado pela Escola Politécnica, fiz pós-graduação naquele tempo, o SEAG era muito valorizado na Getúlio Vargas, sou formado já há 37 anos, tenho 59 anos, sou casado com a mesma mulher há 33 anos, tenho três filhos formados, graduados, encaminhados, e do ponto de vista familiar, de empreendedorismo, o que eu posso contar para vocês é que o meu falecido pai foi uma pessoa que chegou de Porto Alegre, aqui em São Paulo, ainda adolescente, muito pobre, muito pobre, a família foi acolhida, inclusive, por uma entidade de assistência social judaica, nós somos judeus, e foi assim que eles puderam sobreviver, e a realidade é que 10 anos depois ele tinha uma indústria de confecções, o que era um hábito, um costume, dentro da comunidade judaica aqui em São Paulo. Minha mãe também estudou na USP, se tornou, fez graduação em ciências sociais, depois em psicologia, se tornou psicanalista, está viva até hoje, está ativa, com 82 anos de idade, e desde aquela época, eu acho que eu, digamos assim, vivi num ambiente onde havia uma mescla de empreendedorismo, realização, mas também de muita sensibilidade ao social. Meu pai era um industrial de esquerda, naquela época, isso fazia um certo sentido, hoje está um pouco decadente essa classificação esquerda-direita, e uma das lembranças imorredoras que eu tenho dessa minha trajetória, é que durante a ditadura militar aqui no Brasil, o meu pai apertou todos os filhos num quarto, para que o outro quarto pudesse acolher refugiados políticos, que se presos, talvez tivessem um destino cruel durante a ditadura militar. Então, eu vi, eu assisti, eu contemplei a conversa possível entre empreender e ser sensível, do ponto de vista de solidariedade e social. Eu, quando me formei na escola politécnica, eu logo estabeleci uma pequena empresa com alguns sócios, e naquela época era muito habitual a modalidade de montar grupos de pequenos investidores que, digamos assim, forneciam capital para se construir um prédio, um outro prédio, a atividade era uma atividade muito mais castigada do que é hoje, e basicamente por alguns motivos. O primeiro deles é que havia uma inflação gigantesca no país, que tornava muito difícil parametrizar resultados. A segunda, até pela inflação havia ausência de crédito, então o mercado era muito menor do que é hoje, muito menos sofisticado. E os anos foram decorrendo, já estou falando da década de 80, a inflação foi crescendo de uma forma muito galopante, eu praticamente tinha fechado a empresa, quando, fui até trabalhar uns meses com meu pai na confecção, quando veio em 1986, acho que nenhum de vocês talvez, ou poucos tinham nascido nessa época, veio o tal do Plano Cruzado, que durante um ano foi congelada a moeda, a inflação artificialmente acabou, e houve uma retomada da construção civil. E naquela oportunidade eu retomei com mais um amigo uma sociedade, montamos alguns prédios, o Plano Cruzado se revelou efêmero, logo a inflação voltou, congelamento não dá certo, evidentemente, e quando a inflação voltou, de qualquer forma, a gente já tinha se estabelecido, estou falando do final da década de 80, começo da 90, a empresa foi tocando alguns projetos, até que, em 1994, que eu acho que é um day one para o Brasil, eu faço hoje o meu depoimento, que alguns podem compartilhar, outros não, mas eu acho que o Plano Real, com a estabilização da moeda, cravou um diferencial definitivo na história econômica brasileira. Com aquele plano, ainda no governo do Itamar Franco, e o ministro da Fazenda era o intelectual Fernando Henrique Cardoso, a quem eu tenho respeito e admiração, naquele momento, com o estabelecimento do Plano Real, conseguimos derrotar a inflação, inaugurar uma nova era econômica, onde, inclusive, tudo pôde começar a ser comparado em uma moeda forte. E aí a questão da competência e do empreendedorismo pôde ser melhor avaliada. Naqueles anos, no final da década de 90, eu comecei a perceber, inclusive, de que algumas empresas começavam a se distanciar de outras, muitas numerosas, menores, como a minha, que eu tinha uma sociedade, o que estava me deixando, já eu, com 40 e poucos anos de idade, muito inquieto acerca do futuro, sem entender direito quais eram os movimentos que viriam a ocorrer nos próximos anos. até que, no final da década de 90, eu tive uma ideia de fazer, naquela época, uma fusão com uma outra empresa pequena, mas tradicional do mercado imobiliário, que tinha atrás de si, ainda não tinha nada desse capital estrangeiro no Brasil, mas no setor do real estate, mas naquela época, por uma coincidência, eles tinham um investidor que estava querendo investir no país, então, eu surpreendi os meus sócios, os sócios da outra empresa, e todo mundo que me conhecia, quando eu propus fazer uma fusão. Tinha até um amigo meu que brincava e dizia assim para mim, pô, mas você com 47 anos, você quer casar, você está em idade de divorciar, não de casar. E eu me lembro que houve muita refração com essa ideia inicial. Qual era a minha ideia? Era juntar duas empresas menores para poderem competir, de alguma forma, com as empresas maiores do setor, tipo Cirela, Gafisa, Tecnisa, que já estavam se destacando, se distanciando muitas menores. Foi um momento difícil, foi um momento de refração, de incompreensão. Não poucas vezes eu quase que recuei, e nesse sentido, eu faço uma primeira cunha pessoal e transmiti para vocês alguma coisa não como sabedoria, porque eu não acredito em transmissão de sapiência. Eu acredito em transmissão e troca de informações, de experiências, para que as pessoas possam processar e dali extrair o seu conhecimento. Naquele momento, eu faço hoje quase uma confissão, eu procurei efetivamente uma ajuda até psicanalítica, porque o que era necessário naquele momento era muito mais o emocional ser suprido do que o lado racional ou intelectual. Aliás, gente, eu vou dizer para vocês uma outra coisa que eu tenho uma sensação, que de vez em quando eu transmito, que eu tenho ojeriza aos aeroportos. Eu gosto de viajar, e eu não tenho medo de avião, não. Mas as livrarias dos aeroportos me assustam. E quando eu vejo aquelas fileiras de livros de autoajuda, eu falo, não é possível. Se isso aqui funcionasse, depois de cada voo para Recife, Natal ou João Pessoa, saiam um monte de empreendedores do avião. E não sai. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é a descoberta da vocação. A fusão aconteceu. Estamos falando do início de 2000, o início desse nosso século. Foi muito difícil, e eu vim entender até depois o porquê. Porque tantas fusões fracassam. Os coronéis, medianamente competentes, com os egos inflados, e com poucos soldados competentes, tinham dificuldade de abandonar os seus feudos. Nós estávamos quase jogando a toalha. Até que eu e mais um sócio tivemos a iniciativa de trazer um profissional de uma grande empresa e afastar da linha de frente, do core da atividade, pessoas que, apesar de sócias, estavam em uma posição razoavelmente acomodada. A entrada desse profissional, estou falando de 2004, foi o início do processo de crescimento da empresa e quando nós começamos a trazer também outros profissionais para outras áreas da empresa. em 2005, nós fomos abordados por um private equity para fazer uma inserção de capital dentro da companhia e ali foi um outro momento extremamente complicado. Porque o private equity queria fazer a inserção desde que o poder fosse repartido entre eles e a minha pessoa, que já comandava a empresa. E havia uma série de sócios que conosco trabalhavam há muitos anos. Foram momentos muito difíceis também, eu diria dramáticos, de desentendimentos, diferenças, restrições, mas eu só conseguia ver a empresa competitiva se ela pudesse ter o capital para enfrentar uma concorrência, inclusive com outras empresas que estavam já abrindo seu capital na Bolsa de Valores. Eu tive todos os motivos para desistir desse projeto. Pessoais, familiares, empresariais, mas uma convicção cresceu dentro de mim de que era preciso tomar essa decisão. E ela, com toda a sua dramaticidade, com as suas cisões, com seus desacordos, ela foi tomada. E eu não me arrependo absolutamente de nada. E ali, e nesse momento, eu transmito para vocês, não um conhecimento, mas mais uma experiência que eu passei. não é possível o empreendedor crescer, exercer uma atividade transformacional, contentando a tudo e a todos. Não existe. o caminho tem que ser reto, tem que ser decente, tem que ser transparente, tem que ser articulado, mas é impossível agradar, eu vou repetir, a tudo e a todos. a empresa, com essa nova configuração societária, em 2006, cresceu de uma forma muito intensa, em 2007, nós abrimos o capital, muito antes do previsto, inauguramos, implementamos, no seu nascedor, um programa de sustentabilidade, que depois eu conto, que se revelou muito importante dentro da companhia. A companhia teve um salto espetacular de crescimento, graças a essa injeção de capital, se profissionalizou integralmente, só que em 2008, vocês se lembram da famosa crise que veio do Lima. Ela veio, foi duríssima com o nosso mercado, veio uma recessão importante, e nesse momento, eu também vivi, talvez, os momentos mais dramáticos da minha vida empresarial, quando havia pressão do conselho, havia falta de esperança entre os executivos, havia necessidade de capitalização da empresa, com diluição, inclusive, minha, dentro da companhia. o mercado parou integralmente, pela primeira vez em anos, eu tive o dissabor de demitir pessoas, e a verdade é que, de novo, o suporte emocional foi importantíssimo para conseguir achar encontrar a força, a resiliência para poder, com o mínimo de perdas, com o mínimo de danos, manter a companhia e prepará-la novamente para o crescimento. Fizemos um planejamento estratégico, preservamos o nosso programa da sustentabilidade, otimizamos a estrutura da companhia, e logo depois, passados seis, oito, nove meses, a empresa retomou o seu crescimento e cumpriu todas as suas metas. O que eu queria colocar para vocês é de que foi muito importante ter preservado esse programa de sustentabilidade, porque na esteira dele se criou dentro da companhia alguma coisa chamada uma cultura lastreada na ética. E é essa cultura, pessoal, que, além das vantagens materiais, é essa cultura comportamental que atrai, capacita, dignifica e retém os talentos. Isso é mais importante ainda, porque a gente vive hoje num país ou num mundo massacrado, com uma carência enorme de valores, referências e lideranças. Então, é muito importante que no seio da empresa, a gente, através de ferramentas, atitudes, mecanismos, solidariedade, a gente consiga fornecer ao indivíduo bem-intencionado o ambiente que ele tem dificuldade de encontrar quando ele acessa a mídia. Vejam vocês, hoje, por exemplo, eu lia de manhã no jornal, no país mais democrático e civilizado da América do Sul que é o Chile, houve eleições presidenciais no domingo. Pela primeira vez o voto foi facultativo. Mais de 50% dos eleitores não compareceram às urnas, indicando o quê? O descrédito, o desapreço, o desencanto. Daí porque eu acho que nós todos temos uma missão de, no nosso cotidiano, na nossa atividade, tentar dar à sociedade, aos indivíduos, um ambiente saudável em que ele possa se desenvolver. A empresa cresceu, cresceu. Teve problemas? Muitos problemas. Erros foram cometidos, vários. a expansão regional não foi bem articulada, tentamos entrar no segmento popular, não era a nossa vocação. Enfim, como disse meu antecessor, é primordial reconhecer os equívocos. Do meu lado, como é que eu me sinto? Me sinto um gestor que gosta de gente, que circula na companhia, que rompe a hierarquia no diálogo, não no comando, mas no diálogo, que acolhe, conversa e adquire, portanto, a credibilidade para poder cobrar. Eu acredito, de fato, na ideia de que eu sou um gestor que pode ser e deva ser convencido, mas nunca vencido pelo autoritarismo. E o que significa o convencimento? De onde nasce o convencimento? O convencimento nasce da conversa. O que é conversar, gente? Conversar é falar e ouvir. E ouve bem aquele que escuta a si próprio. aquele que investiga qual é a sua verdadeira vocação, quais são os seus reais desejos, quais são as suas verídicas capacitações. E nesse sentido, eu não gosto de aconselho, mas nesse sentido, eu diria para vocês, ninguém tem obrigação de sozinho saber aquilo que efetivamente o sensibiliza. eu descobri na minha carreira, na minha atividade, já passados os 40 anos de idade, eu descobri com auxílio, como eu já citei aqui para vocês, através de um processo duríssimo de psicanálise, descobri aquilo que me era caro, aquilo que me era importante, aquilo que eu gostaria de executar como projeto da minha vida. eu estou com pressão que o meu tempo está se encerrando, vou entrar na prorrogação, então eu queria arrematar até em respeito aos demais que virão depois de mim, a todos vocês, de que é um extremo privilégio na minha vida. estar aqui hoje. É um day one, porque eu jamais pude imaginar ter acesso a uma oportunidade com essa envergadura. o engenheiro que se tornou engenheiro e que na verdade queria ser professor. Mas eu não vim ensinar, eu vim apenas contar para vocês um pouco a respeito da minha vida. É um enorme privilégio, é uma regalia, é um presente estar aqui nessa oportunidade. se eu entediei com minhas palavras a algum de vocês, eu peço desculpas, mas eu desejo a todos, indistintamente, que sejam sustentavelmente felizes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.